Transcrição e Legendas Pedro Negri Negritude 2.0 Movimento Negro nas Redes Sociais Nós estamos dentro do escopo do Fórum Social Global Temos a satisfação de estar aqui na Casa do Olodum Justamente nesse lugar, que é um lugar histórico Que é um lugar de resistência da cultura negra De produção de cultura negra Então nós estamos muito honrados de passar um pouquinho Dessa história aqui do Olodum Nós, negros, que vivemos nesse país Que temos 38 diferentes tonalidades de pele nesse país Desliga o seu negrômetro É uma realidade muito dura E a gente precisa fazer um enfrentamento Dessa forma, nas redes sociais E falar sobre qual é a nossa realidade Como nós queremos ver o avanço de pessoas negras nesse país Negros, pardos, brancos, pobres Nós que vivemos nesse país aqui Nós vivemos... Digo, hoje eu não vivo mais no Brasil Mas diretamente sou... Eu sou um reflexo da realidade dura desse país E eu tenho... Algumas pessoas chegam até a dizer Mas você não mora no Brasil Como é que você vai falar sobre negro de querido? Na hora que o bicho pega Pega pra todo mundo E a sua cor pode estar em qualquer lugar E as coisas vão acontecer da mesma forma Eu não tenho a passividade De chegar em outro lugar e dizer Não, porque eu sou... Hum, não posso Algumas pessoas até perguntam Como é que você faz o seu canal se você trabalha? E eu posso responder pra vocês Se vocês observarem os horários que eu gravo São geralmente durante a madrugada Ou bem cedinho de manhã Não importa se você tem mil Se você tem cinco mil Se você tem dois seguidores A gente precisa ocupar esses espaços A gente precisa Porque sim No jornalismo tem um fenômeno chamado A G da 7 A gente começa a pautar os veículos A partir das nossas discussões A gente precisa ocupar Porque eu não aguento mais Sabe por que a revenda fica sem as pessoas Falando que eu tô bombada? Eu tenho 423 mil seguidores no Facebook 125 mil no Instagram 70 mil no YouTube Total dá mais ou menos 700 mil pessoas Porque no meu próprio Facebook Eu ainda sou seguida por mais 20 mil pessoas Isso não é Nem 10% Dos youtubers brancos Nem é E esse negócio de a gente achar Que a gente tem que Ah, a gente tem que concentrar a nossa força Não, a gente tem que pulverizar mesmo Porque as pessoas precisam ver O quanto que a gente tá em vários espaços As pessoas precisam saber Que nós temos várias histórias Que nós temos várias óticas Pra contar a partir de uma mesma perspectiva Na verdade O canal começou O trabalho nas redes sociais Começou de forma Despretenciosa Completamente Eu era repórter Na Rede Bahia E escrevia exatamente Sobre qualidade de vida e bem-estar E depois que eu decidi Sair da Rede Bahia O meu inclusive ex-editor Meu chefe Falo Por que você não cria um blog Pra falar sobre essas questões Até porque essas questões Fazem parte realmente da sua vida Então eu sou adepta Da atividade física Há mais de 12 anos E da alimentação saudável Hoje eu inclusive Tô formando em gastronomia E me pós-graduando Em gastronomia funcional Porque eu acredito muito Que a gente precisa Ter uma visão diferenciada E começar a reconstruir A nossa cabeça Com relação à saúde do negro Então essa cultura De que o negro é forte De que o negro Ele resiste a tudo E que ele suporta tudo Foi inclusive uma cultura Impregnada culturalmente Historicamente Na nossa cabeça Então muitos dos meus seguidores Eu percebo isso Não se atenta À necessidade de cuidar da saúde E nós sabemos Que nós negros Somos um dos grandes prejudicados Quando o assunto é saúde Então a gente É a população que mais sofre Com doenças cardiovasculares É a população que mais sofre Com doenças cerebrais É a população que mais sofre Com transtornos mentais A gente tem sérios problemas Mas a população negra Tem sérios problemas De saúde emocional De saúde física Meu canal ele surgiu Quando eu vi na internet Um debate sobre apropriação cultural E eu vi Principalmente no Facebook Eu vi em alguns grupos Algumas pessoas usando Algumas pautas importantes Da militância Só que sem conhecimento Às vezes as pessoas Elas usam para problematizar Sem se aprofundar nisso E começam a Enfim A se perder Nas problematizações Eu vi um debate assim Eu fiz um vídeo Para postar no meu perfil pessoal Porque eu imaginei assim Ninguém tem saco Para ler textão É muito complicado E tal E eu fui Fiz esse vídeo Postei no meu perfil E viralizou E aí Do dia para a noite Eu tinha Doze mil seguidores Querendo mais vídeos E aí eu vi Aquilo ali como uma oportunidade Para poder colocar mais pautas Assim Que eu acho necessárias E eu tenho desde então Desde agosto do ano passado Usado o meu canal Para poder Enfim Usar Coisas Que as pessoas estão falando Os debates do dia a dia Os assuntos Transformar eles Em temas que eu acho Que tem que ser discutidos Enfim Eu pego uma campanha Que foi apontada Como racista E eu uso para falar Da ausência de negros Nas agências de publicidade E eu uso Enfim Um clipe Para poder falar De empoderamento E aí eu tenho feito isso Através Desses meses A resposta tem sido Muito legal E aí nesse tempo Eu consegui Atualmente eu tenho 400 mil likes Na minha página Cheguei a 45 mil inscritos No meu canal do Youtube E enfim Tem sido muito legal Isso Porque Eu Estava trabalhando Até uma semana atrás Na Globo E Assim Eu vejo como Eu aprendo Coisas que eu aprendi lá De como falar De forma didática Para o Brasil inteiro Me ajudaram no meu canal Mas também Como estar no Youtube Como estar no Facebook Como estar nessa plataforma Que é mais independente É muito mais libertador Então se o povo tem Pouco acesso A informação Obviamente Ele não vai saber Que é uma população Que tem sérios problemas De sangue Por exemplo Como A anemia falciforme Que é um problema sério E que ninguém fala Isso o suficiente Né Então Quanto mais informação A gente tiver Sobre esse assunto Sobre a saúde Da população negra Mais atento Nós ficaremos E Muita gente fala Ah, fazer atividade física Não é pra gente Porque a gente não tem tempo Porque a gente tem que trabalhar O dia todo Porque isso é pra branco Porque a academia é cara Porque comida é cara A gente sempre tem Essas desculpas E hoje cada vez mais O acesso a esse tipo De espaço Né É cada vez maior E a gente tem que brigar Também Pra ocupar esses espaços Né Pra comer melhor Inclusive Aprender ancestralmente Com isso Então o meu trabalho Hoje Que começou Compartilhando O meu estilo de vida Saudável Com exercícios físicos E etc É muito mais Trazer esse tipo De informação E tornar essa saúde Não só a saúde física Mas a saúde emocional Porque a gente sabe Que a gente somatiza tudo Né Muita gente tá morrendo De câncer E a gente fala Não, nunca morreu Tanta gente de câncer No mundo Por que será? Porque a gente tá somatizando tudo Então se a gente não cuida Da nossa cabeça Obviamente o nosso corpo Não vai responder Do jeito que a gente quer Então não é só a saúde física É a saúde emocional E eu tenho buscado Trazer no meu canal Esse tipo de informação Principalmente Pra população negra Porque Como tudo Voltado pra população negra A informação ainda É muito escassa Não chega pra gente A informação A gente precisa De fato Buscar esses lugares Alternativos E a internet Tem sido realmente Um grande aliado Pra gente A internet de fato Me empoderou E consertou Me empoderou Todas as pessoas Que estão aqui Eu pertenço a um grupo Chamado Bando de Teatro Lodum Que tem 27 anos De resistência aqui Sabe? E Salvador É uma coisa complicada São só negros Falando de negros Então são 27 anos Com poucos apoios Poucos patrocínios Eu tô falando Do Bando de Teatro Lodum Porque não dava Pra falar desse canal Que surgiu Sem falar do Bando E aí eu fiz uma reunião Reuni essa negrada toda E disse Vamos fazer alguma coisa Só preciso estar com vocês E aí surgiu Essa de fazer um canal De Youtube E aí Como é que nós fazemos isso? Ainda não sabíamos E aí fizemos Aí fizemos o White Face É Fizemos o White Face E aí colocamos Um dos atores Com a cara pintada de branco E aí começaram os problemas Quando nós colocamos isso Nós abríamos o nosso canal E ainda abrimos Falando Por falta de atores brancos Competentes Papapá Sacou? E aí depois a gente faz Isso aí Essa risadinha entra E aí a gente fala Não É só uma brincadeira É só humor negro Opa Outra coisa Que foi um problema Né Então começaram os questionamentos Por que humor negro? Aí a gente tinha que explicar Porque era humor feito por negros Então Hoje nós temos um canal Que Os diretores são negros Os escritores são negros A pessoa que trabalha Com a câmera negra Tudo Tudo É de negro E a gente tem a nossa cota De brancos Porque assim Desde a faculdade Eu sou formado em comunicação Na UF Eu sou publicitário Eu ainda trabalho na área É A gente se debatia muito Sobre democratização da mídia Né Sobre assim Como as pessoas Como fazer pra mídia De massa Ter espaço Pra Os debates das minorias O debate das pessoas negras Das mulheres Dos LGBTs Né E enfim Eu via muito Pessoas falando sobre As possíveis saídas Regulamentação da mídia E tal Só que aí Hoje eu vejo no YouTube No Facebook Nas redes sociais Uma saída tão mais revolucionária Entendeu? Porque assim A mensagem hoje Que vai repercutir Na rede social Não é a mensagem Que vai ter mais dinheiro De produção Entendeu? É a mensagem Que cada pessoa Vai apoiar Com seu compartilhamento E eu acho isso revolucionário Né? Assim Eu vejo hoje Empresas fazendo filmes milionários Que colocam nas redes sociais Que não tem alcance E eu às vezes Eu e meus colegas A gente faz vídeos Com nossa câmera Sem gastar nada Mas falando de um tema Que se conecta com as pessoas E isso tem milhões de views E assim Eu acho que O impacto disso A gente não está vendo agora A gente vai ver no futuro Né? É Quando Às vezes eu não tenho a noção Do trabalho que eu faço Assim Eu faço Mas quando chega uma pessoa Para mim E fala para mim Como isso ajudou Na autoestima Como isso ajudou A pessoa A entender mais De negritude A entender mais Essas questões A gente vê o quanto A gente é importante Porque a gente trouxe Para a rede social Uma coisa que a gente cobra muito Que é a apresentatividade Né? Aqui É espaço Para a gente É o nosso espaço Lá também deveria ser Mídia tradicional Mas aqui não tem nada Que nos impeça de entrar E também não tem nada Que nos impeça De levar a mensagem De outro preto adiante Vamos falar sobre racismo? Vamos descolonizar? E aí eu comecei a trazer Primeiramente O que é o racismo? O que é a estrutura do racismo? O que é a eugenia? E eu fui abraçado Por vários intelectuais negros Como Carlos Alberto Medeiros Que está aqui hoje Débora Medeiros E várias outras pessoas Que abriram as portas Para mim E falaram Olha Aqui pode Começar uma nova Uma nova Didática Uma nova Uma nova forma Bem didática De mostrar O que é o racismo Através Das redes sociais E é o que tem acontecido Muito do meu canal Hoje Ele é compartilhado Principalmente Em universidades do Brasil E eu sou muito convidado Para ir a universidades Para falar sobre Racismo estrutural Porque eu acho que é Também Um momento em que As redes sociais Fazem esse embate O 2.0 E é muito importante Lembrar que o que está Acontecendo aqui agora Se você puder olhar ao redor Isso que está acontecendo Aqui agora É o sinônimo direto É o sinal direto Da revolução 2.0 Que acontece no Brasil E aí quando eu estou falando Aqui que às vezes A gente precisa segurar a onda É porque inclusive Utilizam essa nossa Essa nossa gana Essa nossa sede De dar aquela resposta Contra a gente Eu fiquei aqui Impressionada com a gente Eu sempre digo a ele Eu sou apaixonada por ele Ele é o homem da minha vida Porque ter essa capacidade Às vezes de ser didático Quando você está tomando no Quando tem alguém querendo Falar coisas que você não concorda E você conseguir Externar de forma tão didática Essa é uma capacidade a mais Para mim você é um X-Men Você é um mutante E a gente convive com isso E a gente convive com isso O tempo todo O racismo ele é tão perverso Porque a gente tem que ser A vítima O algóis E o professor A gente ainda tem que ensinar Esperando a gente o tempo todo isso Eu estava no Rio Grande do Norte Aí eu estava com o Val O Val bem-vindo trabalha comigo E aí Val está de trance Eu me lembro que a gente está lá Chegou uma mulher gringa E foi pensando a mão na cabeça De Val E começou a fazer perguntas Sobre o cabelo dela E aí Val Tipo um pouco incomodada Não tinha nenhuma intimidade Pedindo para a pessoa parar E aí eu fiquei assim imaginando A gente não tem essa petulância Uma mulher negra Nunca vai chegar na cabeça De uma mulher grana Que vai meter a mão A gente não faz isso A gente fica no nosso lugar A gente E o nosso lugar É o nosso lugar No espaço físico mesmo Viu o que eu estou falando Não estou falando Porque meu lugar É onde eu quiser estar E é por isso Que a gente vai ficar desgraçado comigo Aí professora Estael Você lembra de mim? Professora Estael Minha professora Se alguém não gosta de mim Ali ela é responsável Porque é ela que me ensinou Esse negócio de ter autoestima Tem que se gostar Professora Estael ali Ali ó Bacana A visibilidade Está todo mundo vendo Vários likes Várias curtidas E como é que é Para pagar as contas? Como que fica Essa questão financeira? Porque no final de você Ter visibilidade Você não tem dinheiro Para pagar contas Como é que é isso? Dentro do dinheiro Que agora Que a gente está conseguindo Girar entre a gente Eu não vivo do canal Ninguém vive do canal Mas eu hoje em dia Eu não tenho outro emprego Eu não vou mentir Eu vivo Por isso que às vezes As pessoas não entendem A gente fica falando Muitas dessas coisas Outro dia alguém me chamou Para fazer uma atividade Mas eu fiz essa atividade Por amor Aí eu falei Por amor Nem meu filho eu fiz Foi no tesão Chegando Foi até meeiro E aí assim Eu não tenho A gente tem que aprender Que preto e dinheiro Não são apagônicos Eu não tenho problema algum Eu não tenho problema Mais algum mesmo Não tenho esse Eu digo aqui Tem que ter aí O 10 reais O 10 reais do pão Do lanche E eu não tenho problema E se você é um preto militante Se você é uma preta militante Você precisa compreender A importância de me pagar Até porque A pergunta dela Porque todo mundo quer saber Como é que a gente consegue viver Como é que a gente tem um telefone Porque assim Eu não vou conseguir fazer um vídeo Com um telefone ruim E eu não tenho mais esse problema O que eu não posso permitir Eu não sou soberba Eu nunca vou ser Porque eu me compreendo Até se eu quiser ser soberba A mãe vai me dar Tanto tapa na cara Porque no instante A soberba vai embora A soberba e o idente Então assim Eu consigo viver de que? Do que o canal me deu Da visibilidade Eu vivo de visibilidade Eu vivo de um public post E eu tenho a sorte Ao contrário deles dois Então assim Eu não vou poder falar isso As marcas que me procuram É que eu estou respondendo Realmente tudo Desculpa né Assim as marcas que me procuram É na tentativa De associar realmente Ao meu discurso Até então nunca tive Alguém que me dissesse Não fale isso Ainda não tive E se me disser Não sou demagoga não A depender do dinheiro que me der Eu não vou mentir o meu discurso Ou omitir a discussão Porque eu não tenho paciência Porque ninguém trabalha Em uma empresa Que defende 100% Que a pessoa acredita A depender do dinheiro que me der Quando eu me lembro Do boleto da escola do menino Se não for algo Que seja contraditório Ao meu debate Eu deixar de falar Determinadas coisas Deixo de falar assim Sabe por quê? Porque a gente tem que aprender Uma coisa que eu aprendi Com o Milton Santos E Oxóssi Eu sou de Candomblé Sabe como é que Oxóssi dança? Ele dá um passo pra trás E dois pra frente E eu sempre falo pra ela O estímulo que eu tenho É um salário emocional Por enquanto É o salário emocional É saber que realmente A gente tá fazendo parte De uma construção E de uma nova geração Porque pra mim Seria muito difícil Chegar daqui a 20 anos E minha filha Ou meu filho Olhar pra mim E falar assim Por que você deixou O mundo chegar a esse ponto E você não fez nada? Então A gente nesse momento Óbvio que seria O mundo ideal É que nós pudéssemos Viver disso Até para que O trabalho Ele continuasse Com a constância Com a qualidade E a gente não tivesse Que acordar de madrugada Porque eu acho Que a maioria Faz isso aqui Pra gravar vídeo E produzir conteúdo E pra nós Que somos criadores negros É ainda mais difícil Exatamente por conta Dessa faceta do racismo Porque nós Não somos comerciais Né? A gente não é Comercialmente aceito Porque exatamente Estamos fora do padrão A gente vê aí Por exemplo Lógico Eu não vou Entrar aqui Nessa coisa do colorismo Mas agora As empresas de cabelo Por exemplo Que é o grande nicho Que a gente está falando Financeiramente falando Que é o grande nicho Hoje É o cabelo crespo O cabelo cacheado Né? O cabelo cacheado E aí Sempre que eles montam Os times A gente Os times A gente percebe Que ele Que é muito difícil Por exemplo Ter uma negra retinda De cabelo crespo 4C Que é aquele cabelo Realmente mais Com a textura Bem É diferenciada Né? Uma textura diferenciada Para eles Porque para a gente É super comum E a gente percebe Muitas negras De pele branca Nada Contra as negras De pele branca Mas a gente entende Que é uma forma De eles falarem Assim Não Vocês estão falando Que não tem negros Tem sim Olha a fulana Cicrana Beltrana E a maioria E a maioria delas Tem cabelo Cacheado Não tem um cabelo Crespo Como o meu Ou como a da tia Maia Etc Então É muito difícil Hoje Eu pessoalmente Olha que eu já estou Com quase 200 mil Seguidores Já tenho Né? Uma certa É... Um certo alcance Eu não consigo Viver disso A gente precisa Manter um trabalho Paralelo Então Quanto a gente ganha É o salário emocional Todo mês E todo dia Diariamente Ele está lá Debitado na conta O salário emocional Porque o O físico Realmente A gente ainda não conseguiu E talvez Não sendo Eu não sou uma pessoa Negativa em nada Muito pelo contrário Eu sou muito positiva Né? Não é à toa Que a gente continua Fazendo esse trabalho Porque a gente acredita Que pode mudar Alguma coisa Mas Eu acho que a gente Está fazendo a terraplanagem Para as próximas gerações Sinceramente Para o pessoal Que vai se apoderar Né? Dessa internet Desse Desse novo caminho De comunicação E para mim Isso já Não é o suficiente Mas já me deixa satisfeita É... Meu sonho seria também Viver do meu canal Viver falando de Empoderamento E falando dessas coisas Mas enfim É... O que eu ouço muito É que assim As empresas Hoje em dia Essa coisa de você Se posicionar Ainda é algo novo Né? Das empresas Tem empresas Já surfando Empoderamento Surfando Em feminismo Mas isso ainda é algo novo E tem muita empresa Que não quer se posicionar Né? E eu já recebi propostas De... É... Enfim Parcerias com marcas Mas assim João Querendo que A parceria ocorresse Sem que eu me posicionasse muito Sem que eu falasse muito De racismo Porque as pessoas Ficam assim Entendeu? Achando Porque nossa militância Ela não é comercial Acho que talvez É assim Eu queria que fosse Mas às vezes Acho que até pela Pela raiz Do que é a militância É sentido que ela não seja Né? Pra que ela seja livre E assim Eu por isso Hoje eu também Como meus amigos Eu tenho jornada dupla Eu sou publicitário E sou youtuber Né? E aí enfim Fim de semana Madrugadas É quando dá pra gente filmar E editar E tentar conciliar Essas vidas E assim O salário Que eu recebo Eu concordo com a Tati É um salário emocional Mas assim É Sei lá Uma coisa que eu vejo também É a transformação A gente pautar a mídia A gente Assim A sementinha que a gente coloca Na cabeça das pessoas Quando eu recebo uma mensagem De uma pessoa Falando que se descobriu negra Eu acho isso incrível Tipo assim Uma pessoa que Acordou pras questões raciais agora Por causa que vi um vídeo E isso eu acho revolucionário Um adendo Porque assim Eu não tenho problema De dizer que eu cobro Pra estar em determinados lugares Em determinados eventos Inclusive quando é um evento de empresa Da branquitude Que é isso que eu quero dizer Todas as vezes que é um evento Pra falar com juventude Com escola Com a população negra Eu vou E eu vou De graça Eu moro longe Eu me desgramo toda Eu vou Eu faço questão Mas quando é qualquer empresa Eu não topo E a gente tem que começar A fazer isso mesmo É colocar um valor Porque essas pessoas Nos convidam Pra beber na nossa sede Porque pra hoje A D tá aqui Spartacus tá aqui Lennon tá aqui Tati tá aqui Dabra tá aqui A gente precisou Pelo menos Dar uma sentadinha Pra ler qualquer desgrama E aí essa galera Quer se apropriar Do nosso conhecimento E ainda diz assim Mas vai ser bom pra você Eu digo Vai ser bom pra mim como? Porque ainda hoje Querem acreditar Que a gente Eu quero O pessoal fala assim Mas vai ter visibilidade Aí eu vou chegar no mercado Vou dizer assim Você me dá 2kg de frango Que eu vou pagar com visibilidade Hoje em dia até paga Você paga hoje em dia Com um public post Né? E eu agora Eu não vou fazer assim Se não puder me dar o dinheiro Eu digo Ah minha filha Me deu alguma coisa E eu tô falando isso Eu tô reproduzindo isso daqui Gente É negócio mesmo A gente tem que fazer A gente não tem que ter vergonha não Porque fica Eu não quero admitir Eu acho um absurdo Você ver um artista E por um lugar Quando a pessoa fala assim Ih o cachê Não, olha só Eu vou te dar o transporte E a alimentação Não vá Não vá Por pior que seja Eu agora tô começando a dizer Eu quero ter alguma coisa Eu quero tentar Transformar aquilo Em algum capital Porque eu vou oferecer Alguma coisa ali Bom pra mim É eu poder pagar minhas contas E não é vergonha Podem a gente ter Esse hábito De achar que quando alguém cobra É uma pessoa antipática Serviu pra fulana Fulana é muito mercenária Cobrou pra tá aqui Não é um problema Não é um problema Eu gosto de dinheiro Porque a revolução Não vai ser feita com pau Eu sou de Belo Horizonte E fiquei muito feliz Em poder ouvir vocês Principalmente porque É a área da comunicação Uma das áreas Uma área que eu escolhi Enquanto profissão E uma área que todos nós sabemos O quanto que é racista Pelo tanto que se é atacado Além da gente ser preto No nosso dia a dia É complicado E nessa profissão É muito difícil sim Mas eu fiquei pensando Quando você começou a falar A respeito dessa questão De ser jornalista E a questão de referências Né? Eu acho que diferente de você Tati Eu tive a oportunidade De conhecer a Revista Raça Brasil Quando eu era criança E foi quando eu era criança Quando eu vi a capa Da Revista Raça Que eu descobri Que eu iria ser jornalista Né? E diferente Nesse caso todo Eu tive a oportunidade De conhecer o trabalho Do Haroldo Do Oswaldo Faustino Da Sandra Almada De jornalistas negros Que me representavam Além da estética Vamos dizer Porque Eu também não posso negar A Glória Maria Que está lá Porque ela é a questão Da estética Uma coisa que eu não conseguia Compreender até então Ela aparecia comigo Fisicamente sim Mas esses outros jornalistas Me influenciaram De uma outra forma Então Depois da Revista Raça Eu descobri o Heroin O Omenelique O Jornal Raça O Jornal do MNU O Jornal Quilombo E a minha preocupação Na maior parte das vezes Quando a gente fala Dessas questões É justamente Uma frase Que eu ouvi hoje de manhã No Encontro das Mulheres Negras Do MNU Que eu fui Tinha muita gente do MNU Tinha muita gente Da questão das mulheres Do Encontro Que a única coisa Que eu pude acompanhar Foi de 2015 pra cá Esse movimento Das Mulheres Negras Que é uma questão Que colocou Que os nossos passos Vêm de longe E de muito longe E eu acho que É um pouco complicado Quando a gente Não reconhece Esses nossos passos De longe Mas eu acho Que essa responsabilidade Está numa questão Que eu acho Que ela enquanto psicóloga Ela conhece A Neusa Souza Santos Que ela fala Que ser negro Não é um sentimento Dado a priori Ser negro é um virar ser Ser negro é tornar-se negro Ou seja Foi até um grupo De teatro daqui Que fala Que eu vi que é o que Muitas das vezes A gente pensa Que ser negro É só ter a melanina acentuada O cabelo crespo Isso é ser negro Não É uma questão Que a gente Vai se tornando negro Dia após dia É uma dificuldade Que todos nós Que estamos aqui Enfrentamos E a pergunta Que eu gostaria De deixar É Militância É profissão E eu Entrei Na faculdade Com 16 anos Ou seja Há 20 anos Atrás Na minha casa A gente só assistia A Rede Globo Até porque Os outros canais Não pegavam direito A gente não tinha acesso A TV a cabo Então as minhas referências De jornalismo Eram a Rede Globo Apesar de ser militante Estudantil Fui militante estudantil Eu sou Não sei se vocês conhecem O Centro de Referência Integral de Adolescentes Eu sou cria do cria Que é aqui no Pelourinho Também Inclusive estou com Dois colegas aqui Que a gente não se vê Há um bom tempo É o Eugênio Luiz Eugênio Que é ator Diretor de teatro Também está aqui É A gente Eu realmente Só tive acesso Ao jornalismo De fato Através da Rede Globo Então quando eu falo Que eu não tive referências De jornalistas negros Eu realmente não tive Na época que eu fiz Vestibular Não tinha cotas Não tinha ProUni Não consegui entrar Na escola pública Na Universidade Federal Na época em que eu fiz O curso de jornalismo Era o segundo curso Mais concorrido Só perdia para Medicina E eu não conseguia Eu tentei Terminei o ensino médio Com 15 anos Desistir Porque eu queria Entrar na faculdade De qualquer jeito Entrei numa particular Que foi a primeiro curso Particular de jornalismo Daqui Que é a Estácio Que hoje é a Estácio Na época era FIB E fiz através do FIES Que eu terminei De pagar Três anos atrás Pois é Então assim Hoje eu converso Com minha sobrinha Que tem 20 anos E eu falo Que ela quer ser jornalista Também E eu falo para ela Que ela hoje Tem muitas referências Positivas Para entrar de cabeça Com muita paixão Inclusive os nomes Que você citou Que na época Eu não tive acesso A isso Hoje através Da internet Eu não tinha acesso A internet na época Hoje através Da internet A informação Ela se democratizou De uma forma Fenomenal E de fato A internet Nos empoderou Por conta disso E fico muito feliz Em saber que você Se formou Que é mais uma negra Comunicóloga A gente ainda precisa Formar muitos Na faculdade Na minha turma Eu era a única negra Na Estácio FIB Eu era a única negra Minto Era eu e Fabiana Mascarenhas Que hoje É a maior jornalista Brasileira De ciência e tecnologia Fabiana Mascarenhas Que hoje está indo Para o Ministério da Saúde Para a assessoria De comunicação de lá Que é nossa amiga Né? Pois é Só tínhamos nós duas No jornalismo Para você ver Como o jornalismo Era branco Continua sendo Na verdade não era Mas o meu pensamento Poliana E a outra pergunta Foi sobre Não Foi uma outra Que eu queria A liberdade de criação Quando eu fiz jornalismo Eu queria mudar o mundo Eu achava Que eu ia chegar Em um veículo De comunicação Ia estampar As manchetes Ia revolucionar Ia fazer acontecer Meu primeiro estágio Foi no Correio da Bahia Ainda é esse nome Correio da Bahia A CM Estava vivo E estava à frente ainda Da Rede Bahia De alguma forma E quando eu cheguei lá Foi meu primeiro choque Porque eu não podia Porque eu não podia falar O que eu realmente Queria falar Porque é uma empresa Como qualquer outra Que você precisa Respeitar as regras E essa foi Minha primeira desilusão Saí da Rede Bahia Do Correio da Bahia Fui fazer outras coisas Trabalhei na Braskem Numa seleção de De 50 Na seleção final Porque eu fiquei Três meses em seleção Na seleção final Só tinha eu De negra E mulher E eu fui a única Que passei Fiquei na Braskem Durante cinco anos E saí do movimento social E quando eu fiz isso E aí eu falo Eu já vou fechar Quando eu fiz isso Eu fui muito repreendida Pelo movimento social Porque eu estava sendo capitalista Saí do movimento social Para entrar numa empresa Que estava caminhando Para ser uma multinacional Hoje a maior petroquímica Do mundo É a Braskem hoje Né E eu fui muito repreendida E aí eu vou Trazer essa questão E responder rapidinho A questão do 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 transtorno E da saúde Eu adoeci Por causa dessa cobrança Eu adoeci muito Por causa dessa cobrança E hoje eu aprendi O seguinte Eu preciso Ser boa Comigo mesma A gente nasce Com a carga Muito grande Nas costas De ser boa Em tudo que você faz Você tem que ser Uma super mulher Uma super mãe E sendo negra Você tem que ser Mil vezes melhor E hoje eu decidi Não me cobrar tanto E isso melhorou Muito a minha saúde Tanto física Quanto mental Então é isso Esse autocuidado É muito importante Então mulheres negras Eu sei que a gente tem Uma responsabilidade Uma missão muito grande Mas Não se cobrem tanto Basicamente Se você perguntar Adê Qual que é o seu objetivo Com o seu canal E qual é o objetivo Da maioria dos youtubers Que estão aqui Número um Se lembre que os youtubers brasileiros Que estão aqui Nós aqui Isso só pode acontecer Porque nós falamos Em uníssono Nenhum de nós É inimigo um dos outros Nós temos um grupo Vários grupos Que a gente está junto E a gente conversa Todo dia Como a gente pode melhorar O que a gente escreve Para que as pessoas Possam de fato Começar a fazer O enfrentamento do racismo Seja falando sobre saúde Seja falando sobre As pautas do entretenimento Que ele tanto gosta de falar Que o Spartacus A Tiamar gosta tanto de falar Do empoderamento da mulher E desconstruir coisas Bom Nós estamos juntos Mas o que eu queria dizer Para você é o seguinte Gente Presta bem atenção No que eu estou falando Para vocês Depois de 15 anos Eles acharam que eles iam dar Iam dar o pouquinho Que eles deram de cotas Para a gente Que é muito pouco E acharam que a gente Ia ficar calado Mas não Eu falo para qualquer pessoa O que a gente tem Como objetivo aqui É que daqui a 15 anos A patroa da sua mãe A patroa do seu pai A dona fulana Que gosta tanto De um sobrenome europeu Aquela pessoa Que joga na sua cara Que ela tem um passaporte Estrangeiro E que quando dá tudo errado Ela vai embora O nosso objetivo aqui É que daqui a 15 anos Essa senhora Terem que ir lá Nas Casas Bahia E comprar uma máquina De lavar louça Porque nós não estamos Criando a próxima geração De empregadas E empregados domésticos Nesse país Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto